A Maria Cristina Cabral Maria Cristina Cabral é arquiteta urbanista pela FAO e FRJ, mestre doutor em História pela PUC-Rio, professora de História e Teoria da Escola de Arquitetura da FRJ e do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. É coordenadora adjunta do mestrado acadêmico do ProOrb e do Laboratório de Análise Urbana. Além de ter feito uma dissertação sobre a obra da Alina Bobardi, a arquiteta de quem ela vai falar aqui hoje. Cristina, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do Pedro e do Estúdio X para estar aqui conversando com vocês sobre a obra da Alina nessa noite. E também presente junto com o professor Alfredo Brito, que foi o professor que despertou a minha atenção sobre a arquitetura moderna de uma maneira crítica. Então, isso para mim não é uma coisa trivial, é superimportante. Eu vou ter a difícil tarefa de apresentar a Alina em 40 minutos. Ela viveu muito mais do que o Reed. E, portanto, a obra dela é bastante mais extensa do que a do Reed. Então, eu decidi me concentrar em três projetos da Alina que eu considero projetos paradigmáticos. a Casa de Vidro, que foi o primeiro projeto dela construído, o MASP, e o Sesc Pompeia, que, para mim, é a obra dela mais representativa da carreira dela. Então, vou fazer uma breve apresentação da Alina. Eu acho que a maioria dos brasileiros conhece já a Alina. Não sei se os estudantes americanos já têm alguma familiaridade com essa arquiteta italiana, que formou-se em Roma durante a guerra, durante a Segunda Guerra, no início da Segunda Guerra, e que, portanto, não pôde construir nada lá nesse momento. Ela muda-se para Milão, porque ela tinha uma atividade política, embora ela propagandeie mais essa atividade política do que realmente tem acontecido. E ela se mudou, então, para Milão, onde ela trabalhou, durante os anos da guerra, como editora. Ela fazia ilustrações para revistas de arquitetura, ela foi assistente do Gio Ponti, que era um arquiteto que organizava a Trianal de Milão. Então, ela não teve a oportunidade de construir durante esses anos. E, em 1946, quando termina a guerra, ela se engaja nas equipes que vão trabalhar para a reconstrução da Itália. e casa-se com um crítico de arte, o Pietro Maria Bardi. E eles logo se mudam para o Brasil. Aqui tem um desenho dela, uma litografia, a Câmara do Arquiteto, o quarto do arquiteto, onde ela mostra uma série de obras históricas e algumas dentro do armário. Quer dizer, tudo o que a Lina produz, todas as imagens que ela produz, os desenhos que ela produz, são muito críticos. Ela é muito bem construída do ponto de vista teórico, conceitual, e também do ponto de vista tectônico. Ela também é alguém que valoriza muito a questão do fazer e do fazer, tanto os objetos arquitetônicos, quanto objetos do design e do uso cotidiano. O que eu vou tentar pontuar um pouquinho nessa apresentação é como é que a Lina vai transformando as suas concepções conceituais na medida que ela vai conhecendo a produção brasileira, os arquitetos brasileiros, e tem uma série de circunstâncias que fazem ela modificar um pouco o trabalho dela. Então, isso aqui é uma imagem ainda dela na Itália. Aqui uma imagem dela e do Pietro. E algumas imagens dela já no Brasil, num baile de fantasias e no Rio de Janeiro, onde ela, de fato, queria ficar. Mas eles são obrigados a se mudarem para São Paulo porque o Pietro vem para cá, inicialmente, para trazer uma exposição de pintura italiana, antiga, que foi exposta lá no Museu, no Ministério, atual Palácio Capanema. E essa exposição, ela, então, depois viajaria para a Argentina e, aqui no Brasil, ele recebe o convite do presidente dos Diários Associados, que era um grande conglomerado de comunicações, o Assis Chateaubriand, o convida para montar um museu que passou a ser um museu de arte de São Paulo. Então, eles inauguram o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, o nome sugerido pelo Pietro Maria Bardi, em 1947, e ele ocupa um andar, e depois ele vai se expandindo na sede dos Diários Associados, em São Paulo. Essa é a primeira montagem que a Lina faz junto com o Pietro. É importante frisar que o Pietro já tinha feito muitas montagens de arte na Itália, onde ele tinha uma galeria, e, então, ele e a Lina também tinham uma concepção muito diferenciada de exposições de arte. E ela, então, torna-se arquiteta do museu, ela projeta o design do museu e as exposições do museu ao longo de todos os anos que ela esteve viva. Aqui o MASP, depois de uma reforma. O MASP tinha como referência a ideia dessa integração das artes que vinham da Bauhaus, que serviu de base também para a fundação do Museu de Arte de Nova York, através do curador Alfred Barr, que era a ideia de que poderia se integrar todas as artes, as grandes artes, a pintura, a escultura e a arquitetura, e também as artes da vida cotidiana. Então, o MASP tinha um papel muito importante naqueles anos, em São Paulo, porque ele foi uma da primeira escola de arte contemporânea, de design contemporâneo, que tem como objetivo formar e educar a população. é um pouco pedante isso, de fato, mas essa era um pouco a missão a que eles se atribuíram naquele momento. Então, o MASP teve uma importância muito grande como uma instituição cultural e uma instituição que representava as aspirações de uma determinada elite, que estava sendo, naquele momento, reunida em torno do Assis Chateaubriand. Então, ele tinha esses painéis, vários painéis que contavam a história das obras com uma espécie de missão de educar o público brasileiro para o gosto moderno. Essa era a ideia deles. Então, eles seguiam essa ideia de mostrar em vitrines tanto obras de arte quanto objetos do uso cotidiano, uma coisa que era presente em algumas exposições do MoMA e também em exposições de arquitetos modernos, como do próprio Corbusier. Ao lado do MASP, eles fundaram a revista Bittar, que eles editaram de 1950 a 1954. A revista Bittar pretendia ser a revista das artes no Brasil. Então, ela tinha um papel importante, que era um papel de, digamos que, divulgar essas ideias deles de formação do gosto moderno, de fazer uma pretensa crítica de arte, aqui eu coloco pretensa com um peso nessa palavra, porque a crítica que era feita era uma crítica com pouco rigor, era uma crítica que era muito tendenciosa, no sentido de prestigiar aqueles que eles valorizavam e, de uma certa forma, criticar negativamente aqueles que não eram parceiros deles. Mas a revista cumpriu um papel importante naquele momento e, através dela, eles também divulgavam o design e a obra da Lina, que era uma obra muito mais voltada para design de interiores e design. A primeira obra que a Lina Boa consegue construir é a sua casa, uma casa que ela faz para ela, o marido, no Morumbi. Na época, era um lugar muito desabitado, com uma vegetação ainda não muito alta. Hoje, a casa está completamente escondida entre a vegetação que cresceu e ela tinha uma grande vista para as diversas granjas que existiam ali em volta. Essa primeira obra era uma obra, digamos, bem ligada aos fundamentos dessa arquitetura moderna, tanto no Brasil, a arquitetura carioca, mas também uma arquitetura racionalista europeia do princípio da década de 20, 30, que ainda estava muito impregnada nessas formas puras, retilíneas e presente, então, nesse tipo de concepção. E uma leveza que a gente depois não vai observar na obra dela. Eu entendo que essa obra foi bastante influenciada pela arquitetura brasileira. Ela chegou aqui, ela ficou encantada com a arquitetura brasileira, e a arquitetura brasileira que se fazia naquela época era a arquitetura dos arquitetos cariocas, basicamente, porque tinham poucos arquitetos modernos em São Paulo. O Artigas ainda fazia uma arquitetura meio meio wrightiana, um pouco depois influenciada pelo Corbusier. Enfim, ainda não existia aquilo que mais tarde foi chamado de brutalismo paulista. A gente está falando do início dos anos 50. Então, a arquitetura moderna brasileira era uma arquitetura consagrada, já por exposições no MoMA, por publicações internacionais, por várias revistas, e era a arquitetura desses grandes nomes, do Oscar Niemeyer, do Afonso Eduardo Ryd, dos irmãos Roberto, que era veiculada naquela época. Essa casa, então, ela se adapta ao terreno, ela tem essa parte da frente que é a parte de estar. Ali no corte, a gente pode perceber, lá em cima, na elevação, e depois a parte de serviço que é apoiada na topografia do terreno. Ela já tem um que é da radicalidade que a Lina Bo vai desenvolver posteriormente, porque ela é uma casa sem janelas. Ela é uma casa para adultos, porque ela tem portas, ela tem nenhum tipo de segurança, que essa foi uma crítica que foi desenvolvida contra ela, sobretudo no Sérgio Pompeia, por ser um lugar público e coletivo. Então, ela não tinha medo de enfrentar essas radicalidades, ela não estava presa a questões estritamente funcionalistas. Isso no momento onde as questões do brutalismo não se colocavam ainda. A gente está falando do início dos anos 50, o brutalismo já está sendo colocado na Europa, pelo Corbusier, pelos Smithson, mas ainda isso não é tratado ainda no Brasil. Então, a casa de vidro, posteriormente, hoje em dia, eles procuram manter a casa como o casal deixou, com uma série de objetos que eles foram colecionando ao longo da vida e parece mais um gabinete de curiosidades, de tantas coisas que eles foram arregimentando e colocando dentro da casa. Esse projeto é um projeto importante de ser mostrado, é um museu para a cidade de São Vicente, ele não foi construído, mas ele tem a semente que foi desenvolvida depois no MASP. Era um projeto de uma caixa elevada, a ideia da caixa elevada foi utilizada em várias obras da Lina Bo, a caixa suspensa, e normalmente essa caixa suspensa por pórticos, então aqui ela segue, ela faz esses pórticos transversais ao grande volume, a parte que é virada para o mar ela é toda de vidro, e a fachada que dá para a estrada, a fachada posterior que nós não estamos vendo, é uma fachada cega. Esse projeto tem uma influência muito grande da concepção de museu que o Mies van der Rooy desenvolveu a partir dos anos 20, do Museu para a Cidade Pequena, de 1929, com o pavilhão de 1942, o pavilhão também de 1929, o pavilhão de Barcelona, e ela então deixa essa ideia do fundo infinito, a obra contra o fundo infinito. Aqui a outra face, fechada, e era assim que era o projeto inicial do MASP, todo fechado. E uma escada, ela sempre deixa as escadas em evidência, porque a escada para ela não é um elemento comum, é um elemento que tem uma forte característica simbólica e é um elemento que ela vai se expressar muito formalmente através dele. aqui a planta livre do museu, mostrando a rampa de subida, um auditório, a ideia do vazio com um jardim interno. E um pouquinho também, não dá para a gente deixar de falar na obra da Lina como designer de mobiliário. Depois que ela constrói a casa de vidro, ela passa uns cinco anos fazendo projetos que não são levados até o fim, não são construídos. Então, basicamente, ela se dedica ao design de interiores, que ela tem em uma associação com outro arquiteto italiano, e ao design de mobiliário. Em 1951, acontece um fato que vai mudar bastante e vai alterar a postura da Lina e a atuação dela como arquiteta na cidade de São Paulo. Existia uma disputa entre os empresários paulistas que estavam vinculados a dois museus. Um era o MASP, como a gente já expliquei para vocês, na direção do Pietro Maria Bardi e no fomento do Assis Chateaubriand, e o outro era o MAM de São Paulo, que foi fundado em 1948 pelos Matarazzo e teve o apoio do Rockefeller, que também havia comparecido à inauguração do MAM. Então, havia um grande apoio ao grupo do Matarazzo e ao MAM, que ocupava uns andares na sede dos diários associados. E o Matarazzo, o Titilo Matarazzo, resolve fazer a fundação Bienal e fazer a primeira Bienal de Arte de São Paulo, no modelo da Bienal de Veneza, com a inclusão da arquitetura. Tinha também uma Bienal de Arquitetura dentro. Eles não tinham onde executar, fazer esse projeto, e, então, eles fazem um pavilhão provisório no terreno onde hoje é o MASP. Aquele terreno era um terreno importante, porque ali tinha uma espécie de clube, um Belvedere Trianon. Era um clube da alta sociedade, mas onde também tinha festas populares, tinha um salão de baile, e, tradicionalmente, ficava em uma das avenidas mais importantes de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e um lugar frequentado pelo público e pela alta sociedade. Então, como o MAM ocupava apenas os andares dos diários associados, não tinha como fazer uma exposição tão grande dentro do MAM, então eles fizeram um pavilhão provisório e fizeram a primeira Bienal de Arte de São Paulo, que foi alvo de muitas críticas da parte dos BARD, inclusive pela própria BITAR. Então, os Matarazes passaram a pleitear depois o terreno para a construção do MAM de São Paulo e da Fundação Bienal. e fizeram um projeto, chamaram o RID para fazer um projeto, uma concorrência, mas eles acabaram não conseguindo o terreno. Então, conseguindo o terreno, eles, então, passaram a construir, decidiram construir os pavilhões no Parque Birapuera, os pavilhões do Oscar Niemeyer. A gente tem uma disputa na cidade, que é uma disputa pela representação simbólica da arquitetura, das instituições culturais e de dois grandes arquitetos. O Niemeyer representando o grupo do MAM e da Fundação Bienal e a Lina associada a uma arquiteta italiana, casada com alguém que chamavam de fascista, não sem muita razão, e sem nenhuma inserção no mercado. Então, começa... Aqui, a gente tem imagens do pavilhão, o pavilhão da Bienal, isso já é uma foto recente, isso é uma foto da última Bienal, e o pavilhão da Oca, que foi alvo de muitas críticas na revista Bittar, que a Lina chamava de tartaruga, porque consumiu, inclusive, eles criticavam porque consumiu parte dos fundos da prefeitura para a sua construção. Só que o que eles não mencionavam é que o MASP também consumiu muitos fundos da prefeitura. Então, na década de 50, o que vai acontecer? Uma crise, uma crise no MASP e uma crise na própria vida da Lina, e crises são sempre coisas profícuas e levam a ela uma mudança radical. Primeiro, essa disputa entre o Mã e o MASP, que eu estava falando para vocês, e uma disputa que, pelas críticas que os Bard fizeram à Fundação Bienal e à própria Bienal, levou os seus críticos a chamarem eles de fascistas e a duvidarem da procedência das obras do próprio MASP, dizendo que as obras eram falsificadas ou haviam sido roubadas pelos nazistas e fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. O que eles fizeram para reagir a isso? Primeira coisa, eles se naturalizaram. Em 1951, eles se tornaram brasileiros, se naturalizaram brasileiros. E, a partir de 1953, eles começaram uma itinerância da exposição pela Europa para mostrar nos grandes museus europeus que essa coleção era uma coleção com propriedade, que não havia nenhuma falsificação e nada havia sido tomado injustamente de ninguém. A Lina acompanhou as montagens dessas exposições e o que fez com que ela fosse a primeira vez na sua vida a Barcelona e conhecesse a obra do Gaudí. Isso vai virar um ponto de inflexão na obra dela, porque ela começa a tomar contato com aquelas obras onde os operários trabalhavam intensamente e deixavam sua expressão nas obras. Então, tinha todo um lado material artesanal naquelas obras pelo qual ela se interessou muito. E ela termina, a turnê termina nos Estados Unidos e ela, então, conhece também pela primeira vez a cidade de Nova York e visita o Guggenheim do Frank Lloyd Wright em Nova York. É claro que ela não ficou esse tempo todo fora. Ela ficou também durante, de 1955 a 1956, ela foi dar aula na FAUSP e dava aula de uma disciplina chamada Composição Decorativa. e ela pleiteou uma cadeira na universidade e, para isso, ela fez uma tese para concorrer à cadeira de teoria na universidade. Uma tese que ela foi escrevendo durante anos. Esses anos que ela estava sem trabalho e acompanhando as montagens da exposição, ela foi conhecendo o estilo internacional norte-americano, a Leverhouse, as obras do Mies nos Estados Unidos, enfim, Luicam, ela tomou contato com a arquitetura americana e isso acabou sendo incorporado à obra dela e a tese que ela escreveu para poder passar nesse concurso ela não foi aprovada. E começa também em 1957 o início do projeto MASP. O primeiro projeto para o MASP era uma espécie de pirâmide com uma rampa helicoidal, obviamente uma referência do Museu Guggenheim. Foram vários projetos que foram feitos até que ela retoma o partido do Museu de São Vicente com os pórticos transversais e, finalmente, ela chega ao partido final do MASP que é o que a gente conhece, que é o pórtico paralelo à caixa. Dois projetos são importantes nesses anos da Lina porque ela vai também ela é chamada a Salvador e ela faz duas residências uma em Salvador e outra em São Paulo que também são pontos de inflexão na obra dela. Essa primeira é a residência Chame Chame que ficava no bairro Chame Chame em Salvador já demolida e é uma residência onde não há ângulos retos na planta. Onde ela vai experimentar aquilo que ela viu em Barcelona. Ela vai experimentar uma planta orgânica e ela vai experimentar também a ideia de ter conchas e cacos cerâmicos na própria massa que vai construir o volume. E introduzir a vegetação também no muro. Uma coisa que ela faz várias vezes depois em outros projetos, mas que nunca foi levado a cabo como ela tinha imaginado inicialmente. é importante falar de uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A primeira Bienal teve vários críticos de arquitetura e vários arquitetos vieram para cá. A primeira e a segunda Bienal vieram Max Bill, Walter Gropius, Alvaro Alto e fizeram muitas críticas à arquitetura do Oscar Niemeyer e à arquitetura brasileira moderna. dizendo que a arquitetura brasileira era academicista e o Niemeyer passou a ser criticado pelas formas exuberantes da arquitetura dele, que eram, segundo esses críticos, muito mais monumentais do que adequadas ao movimento social ou às questões econômicas da maior parte dos brasileiros. Então, para esses críticos, o Niemeyer havia se afastado desses princípios da arquitetura moderna que eram, antes de mais nada, princípios éticos e sociais, em prol de um formalismo vazio. Nessa mesma época, Bruno Zevi, que era amigo da Lina e com quem ela já tinha trabalhado lá na Itália, desenvolve uma teoria para explicar a arquitetura moderna que diz que a arquitetura moderna se divide em dois grandes conjuntos, o racionalismo e o organicismo. E, para ele, o que seria bom seria o organicismo, cuja obra principal era do Frank Lloyd Wright, mas também do Alvaro Alto. Essa visão da arquitetura moderna, dividida nessas duas grandes correntes, permaneceu durante várias décadas. E, nesse momento, o que a Lina está fazendo é justamente tentando experimentar isso. Então, a residência Chame Chame é um pouco da Lina experimentando esse lado do organicismo da arquitetura moderna. Mas foi um flerte. De fato, o que ela passa a defender como postura ética e conceitual é uma revisão do racionalismo e dos princípios construtivos racionalistas no pós-guerra. Mas isso é uma oportunidade para ela entrar num debate nacional que estava se formando de cariocas versus paulistas, de porto-alegrenses versus cariocas. Outros grupos que começam, ou mesmo no Rio de Janeiro, outros grupos que começam a surgir e que vão, então, estar fora desses grandes nomes que já eram consagrados internacionalmente, que participaram do MEC, do projeto do MEC, enfim. Outras vozes começam a aparecer e a defender outras posturas que não só a teoria corbusiana e essa filiação a essa teoria corbusiana. E a Lina vê nisso uma oportunidade. Então, nesse momento, nos anos 50, ela está, de fato, experimentando isso. Ela está experimentando essas ideias organicistas. É uma pena que essa casa já tenha sido demolida. e, em São Paulo, ela vai experimentar uma outra coisa, que é uma relação com as construções populares brasileiras que ela vê no Nordeste. Quando ela vai para o Nordeste, ela começa a ver uma cultura popular muito rica e os métodos construtivos e a maneira simples do povo brasileiro, do interior, porque, até então, ela tinha estado no Rio de Janeiro, São Paulo, e um pouquinho em Minas Gerais. Mas ela não tinha convivido com o Brasil profundo. Então, ela começa a se interessar por essa cultura popular, que vai ser a base da teoria dela sobre o design. E ela começa a trazer isso para as obras dela de alguma forma. É o que ela faz nessa casa, na residência Valéria Cirel. Essa ainda existe. Eu acho que essa foto contemporânea, colorida, dá para a gente entender melhor. Então, ela faz o cubo puro, ela faz volume puro, perdão, não é um cubo, mas o volume puro, são dois volumes, com essa textura na edificação que incorpora esses materiais que são materiais do acaso. Isso está na teoria dela, também na teoria arquitetônica, esse acaso que ela vai trazer para... O acaso que dá errado na obra é que ela vai e incorpora a forma final. Então, ela traz essas pequenas peças e faz um grande avarandado com a cobertura que, inicialmente, era uma cobertura de sapê que foi substituída por uma cobertura de telha. Então, aqui a Lina, no Nordeste, com muito tempo para refletir, pouco trabalho. e acontece que, naquele momento, acho que Salvador estava vivendo um momento especialmente muito rico, culturalmente muito rico. Os músicos de Santo Amaro estavam por lá, Glauber Rocha estava começando a produzir, a Lina é chamada depois para fazer o restauro do Solar do Unhão, foi chamada para fundar o Museu de Arte Moderna e dar aulas de História da Arte na Universidade. Então, ela passa a conviver mais com essa cultura e a incorporar, isso como eu estava falando para vocês, a incorporar certos procedimentos, como é o caso dessa escada, que era uma escada tradicional, sem nenhuma importância, e ela desenha uma escada cujos encaixes são encaixes que vêm dos carros de boi. Ali do lado também tem um desenho dela, que é uma cadeira que ela faz, uma cadeira que ela vê, que ela chama de cadeira de beira de estrada, onde ela traz essa ideia dessa simplicidade, dessa racionalidade que a cultura popular tem em função da necessidade. é importante a gente frisar também que muitas formulações, tanto da Lina quanto do Pietro, vêm do Lúcio Costa, só que elas são revisitadas, elas são repaginadas, elas são apresentadas de uma outra forma. Mas essa pureza dessa arquitetura colonial, a valorização desse passado colonial, todo ele, isso tudo é também admitido pelos Bard e passa a fazer parte da teoria da Lina. Bom, e finalmente o projeto do MASP de 65. Como eu falei, em 57 ela começa os croquis, são vários projetos que ela faz, até chegar ao projeto da forma final, que é a caixa suspensa pelo pórtico transversal, perdão, longitudinal, não mais transversal, como o Museu de São Vicente, e a caixa de vidro, com a coleção exposta em cima e a parte inferior fica a parte toda administrativa e biblioteca. Agora, a ideia dela é que a esplanada continuasse e que ela se ligasse inclusive ao Parque Trionon que é em frente. Porque aí ela já estava desenvolvendo aquilo que alguns críticos vão chamar de olhar antropológico. Ela olha para a cultura brasileira e quer trazer aqueles elementos típicos da cultura brasileira e da vida. Ela projeta, ela diz que a gente projeta para as pessoas. Então, o que importa são as pessoas que usam aquelas edificações. Então, o tempo todo ela está observando quem são as pessoas que vivem ali, que moram ali, para quem ela vai construir. Então, a ideia era que a esplanada ela pudesse ser utilizada por festas infantis, por parques de diversão, que ela pudesse ser completamente incorporada pela população e não que ela tivesse o uso que ela tem hoje, que é feira comercial, enfim, mas que aquilo fosse, de fato, um espaço de lazer da população. o projeto então se divide em duas partes, essa parte de cima a caixa suspensa e na parte inferior estão alocados o auditório, esse grande vazio central, depois no outro nível a biblioteca, restaurante e a parte administrativa do museu está na caixa superior. aqui um corte, a questão estrutural, ela é fundamental porque no entendimento dela a arquitetura é estrutura, então ela vai se concentrar nos projetos na estrutura, ela é alguém que projeta pelo corte, é importante que o corte, porque ele revela a integração com a topografia, mas ele também mostra a estrutura, porque ela trabalha muito dentro da questão da planta livre e da caixa suspensa, que tem alguma semelhança com o que vai ser desenvolvido posteriormente pelos arquitetos paulistas. Ponto importante para a gente colocar aqui é que o MASP ele é terminado em 67 e ele é inaugurado em 68. Em 68 a gente tem um auge da ditadura política no Brasil. A Lina Bobardi era assumidamente comunista, ela tinha relações com muitas pessoas poderosas e ela não foi obrigada a deixar o país, mas em compensação ela passou algumas décadas sem muitas encomendas e se dedicando à atividade interior e, sobretudo, as exposições que ela desenvolveu dentro do museu. A mão do povo brasileiro é uma dessas exposições onde ela traz essa visão que ela tem da cultura popular. 36 minutos, é isso? Estou acabando. são poucos projetos que ela faz nesses anos. Esse aqui é um dos projetos que ela fez também em cooperação com a população. Eles não tinham dinheiro nenhum e daí foi uma obra de mutirão. É uma igreja para a população local. Ela seguiu os princípios da arquitetura franciscana, fazendo uma grande área na frente da igreja, onde seria o adro da igreja, para a reunião da população, reunião para as festas, para os debates. E aquele volume lá atrás é onde se encontra o claustro e fechado para a população. foi um momento que ela colaborou com Glauber Rocha nos set de filmagem dele. Nunca pôde assumir publicamente essa colaboração, mas ela era alguém que era do fazer. Ela fazia uma obra e ela morava na obra. Ela se dedicava a essa relação com os operários, com os construtores, de uma maneira muito intensa. Aqui, um outro projeto também, a Capela de Santa Maria dos Anjos em Biúna, e que tem o mesmo partido da Casa Valéria Cereal. E, por fim, a obra mais importante dela, que é o Sesc Pompeia, que eu acho que é a obra que ela está já na sua maturidade não maturidade de idade, mas maturidade conceitual, e onde ela consegue, de fato, incorporar todas as questões teóricas que ela desenvolveu ao longo dessa trajetória no Brasil e na Itália. Porque o tempo todo teve esse debate com seus colegas italianos, com quem ela nunca perdeu o contato, e com os brasileiros. E é uma obra, no momento, onde a arquitetura brasileira era uma desolação total. E isso surge como uma espécie de um sopro novo naquele momento, porque era uma obra que é feita durante a ditadura e já numa... Começa em 78, 77, o projeto, e alguns arquitetos foram convidados para fazer projetos numa concorrência, e a ideia deles era sempre demolir esse conjunto de fábricas, no modelo inglês, e fazer uma grande edificação. e a Lina quando chegou lá e viu aquela região muito pobre, muito carente de um lugar de lazer, e as crianças brincando na rua, ela quis manter essa ideia. Então, ela passou anos restaurando o conjunto da fábrica, onde ela localizou os ateliês, onde ela localizou aqui, todos esses ateliês, o pavilhão expositivo, o teatro, ali no meio, e lá, ela fez o grande edifício, dois edifícios, um edifício para as quadras poliesportivas, e o outro com as salas de dança, academia e vestiares, interligados por pontes. Fez o grande deck, que é uma praia para eles, onde eles tomam sol, e a caixa d'água, o volume da caixa d'água, tem, então, também uma espécie de bica embaixo. Aqui, a rua interna, quem já foi ao Sesco Pompeia sabe que esse é um lugar muito vivo, um lugar que é muito utilizado pela população, por turistas, é um lugar de fato como ela almejou que fosse, é vivenciado por todo tipo de gente. Aqui, o interior da área de recriação interna, mas, do outro lado, acontecem exposições, então, tem lazer para todo tipo de idade. e a ideia de colocar todos os elementos da natureza, fogo, a água, que ela batizou de Rio São Francisco, a ideia de deixar a estrutura aparente. É importante frisar que, assim, a Alina desenvolveu várias, se desenvolveu em várias áreas, e restauração foi uma delas. Ela deu uma contribuição muito importante para o Brasil em termos de restauração. Ela foi aluna de Giovannoni, discípula intelectual do Benedetto Crotti, então, ela tinha toda uma formulação sobre a revitalização de edifícios como uma boa italiana. e, ao mesmo tempo, ela tinha também, ela era atrelada às questões do teatro, do Antonin Artaud, e essa ideia do palco cru, do palco onde você não tem uma espécie de anfiteatro. aqui o bloco à direita das quadras poliesportivas e à esquerda dos vestiários e salas de dança. E as rampas, que são a cada dois pavimentos, porque as quadras têm pé direito duplo. as rampas são propositalmente descobertas. Então, embora ela fosse alguém que dizia que a teoria é uma coisa que serve para projetar, serve para você calcular a angulação de um teatro, da distância da visão, ela tivesse uma visão muito funcionalista do que é a teoria, muito aplicada do que é a teoria, por outro lado, ela também não era uma funcionalista ao pé da letra, porque ela nunca, por exemplo, nunca quis cobrir essas passarelas. Há diversas críticas de nossas pessoas saem suadas, fazendo esporte e têm que atravessar as passarelas e tomar a garoa de São Paulo. E ela disse que a vida é isso, a vida é cheia de riscos e perigos e as pessoas têm que acordar para isso. Algumas vezes ela, obviamente, teve que ceder, porque é um lugar público, então as rampas, os corrimões, eles não encostam nos prédios, então fica aquele vazio, um vazio que passa uma criança. Então, ela fechou com esse elemento que ela chamou de flor de mandacaru, que é vergalhão vergalhão de aço e aqui as quadras, todas elas de cores diferenciadas, que ela não quis que seguissem as medidas olímpicas, porque a ideia é recriação, não é competição. e a piscina no subsolo com os azulejos do Gershman e são lugares que remetem às parcialidades italianas, às termas italianas, por exemplo, essa piscina. e as aberturas que se tornaram muito conhecidas, porque ela fez isso em outro projeto também, as aberturas que fazem a ventilação desse bloco e que tem essa relação forte com essa ideia do organicismo, da relação com a natureza, do contraste da luz. E no momento onde o brutalismo, e sobretudo o brutalismo paulista, do qual ela não faz parte, porque ela tinha sua maneira de pensar, ela não é paulista, ela continua sendo italiana, já estava bastante constituído. Eu acho que, eu não sei se eu elogiei demais a Lina, a ideia não era essa, na verdade eu entendo porque nós cariocas criticamos tanto a Lina cada vez mais, mas eu acho que a obra dela, que tem sido tão estudada, cada vez mais, a gente tem mais referências e mais livros publicados sobre a Lina, quando eu comecei a estudar a Lina não tinha nenhum trabalho, meu trabalho foi um dos primeiros trabalhos a ser feito sobre ela. E hoje em dia a gente continua estudando essa arquiteta e a gente continua descobrindo coisas que a gente não sabia anteriormente. e eu acredito que ainda muitas outras a serem descobertas. Tá bom? Obrigada. Aplausos 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 Aplausos